E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Uhul! Chega o microfone! WhatsApp! Desta vez eu vou ensinar você a colocar um tradutor no teclado do WhatsApp. Vamos lá? Vibranet BR, a internet de alta velocidade. É a qualidade que você merece. Consulte nossos preços. Link na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Então pessoal, pode ver aqui que não... Pode ver aqui que... Pode ver aqui no WhatsApp que não tem um teclado para traduzir para outro idioma, né? Vamos colocar aqui. Vibranet BR, não tem disponível, né? Então vamos lá. Primeiro passo. Ok, vamos aqui na Play Store. Vamos instalar o teclado... Tecado. Eu falei uma palavra errada. Já instalado o teclado. Vamos lá agora abaixar o tradutor. Opa! Tá aqui. Tradutor. Ok, também da Google. Aceito. Ok, já instalado. Vamos abrir o teclado da Google. Concluído do inglês e português. Ok. Fazendo o download do arquivo offline. Aguardando. Agora vamos lá no teclado. Antes disso, vamos abrir o WhatsApp de novo. Tá vendo? Não tem aqui a opção do tradutor. Deixa eu ver se tem aqui... Não tem. Eu não sei. Ok. Vamos voltar. Agora vamos lá na configurações do sistema. No meu caso ele tá no idioma. Tem horário. Vamos lá. O padrão do meu smartphone é touchpad 2018. Vamos colocar o Gboard, que é o da Google. É claro. Ok. Vamos ao padrão. Voltar. Agora vamos selecionar o teclado da Google, hein? Seleciona o método de entrada. Vamos tirar do sistema, o teclado do sistema. Vamos colocar o Gboard. Ok. Agora sim. Vamos abrir o WhatsApp. Vamos lá. Colocar a mensagem aqui. Vamos escrever. Olha aí, pessoal. Já aparece aqui a opção do teclado do tradutor, né? Selecionar ele aqui. Ok. Tá vendo? Agora vamos colocar aqui. Meu. Amor. Agora sim, hein? Quando você estiver digitando a sua língua nativa, pode deixar pro inglês. Quando for, faria a tradução automática. Ou você escolher outro idioma para fazer a tradução, beleza? Que demais! É isso aí, pessoal. Muito simples, fácil e rápido. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui. Tchau, briga!